Vamos ver se conseguimos descobrir a raiz cúbica de 3430. Se forem como eu, não vos virá logo à cabeça que número multiplicado por si mesmo e multiplicado por si mesmo outra vez, se multiplicássemos um número por si duas vezes, daria 3430. Então, o que vou fazer é tentar decompor este número em divisores primos. Vou tentar encontrar todos os divisores primos de 3430 a ver se alguns desses divisores primos aparecem pelo menos três vezes. Isso vai ajudar-nos. 3430 é, claramente, divisível por 5 e por 2, ou é divisível por 10. Então, vamos fazer isso. Podemos começar por dividir por 2. É 2 vezes... Vejamos, 3430 a dividir por 2 é 1715. Depois, podemos dividir por 5 também. Podemos decompor 1715 em 5 e... Deixem-me fazer a divisão aqui ao lado. Temos 1715 e queremos dividir por 5. 5 não cabe em 1, mas cabe em 17. 3 vezes. 3 vezes 5, 15 para 17, 2. Baixamos o 1. 5 cabe 4 vezes em 21. 4 vezes 5, 20. Para 21, 1. Baixamos o 5. 5 cabe 3 vezes em 15. Portanto, dá exatamente 343. Então, 1715 pode ser decomposto em 5 vezes 343. 343 pode não-vos parecer um número fácil de decompor. É um número ímpar, por isso não é divisível por 2. A soma dos algarismos que o compõem dá 10, por isso não é divisível por 3. Não podemos dividir por 3. Também não é divisível por 4, uma vez que não é divisível por 2. Também não é divisível por 5. Se não é divisível por 3 nem por 2, também não pode ser divisível por 6. E agora chegamos ao 7. O 7. Normalmente, quando vemos um número estranho como este, que não parece ter muitos divisores, é sempre boa ideia tentar dividi-lo por 7, por 11 ou por 13, porque esses números tendem a formar números muito interessantes. Vamos lá ver se é divisível por 7. Se pegarmos em 343, 343 e quisermos dividir por 7, 7 cabe em 34, não cabe em 3. 7 cabe 4 vezes em 34. 4 vezes 7, 28. Para 34, 6. Baixamos o 3. 7 cabe 9 vezes em 63. 9 vezes 7, 63. Para 63, 0. Esqueci-me de fazer esse último passo aqui em cima. 3 vezes 5, 15. Para 15, 0. Cabe exatamente 343 vezes. Então, aqui, 343 pode ser decomposto em 7 e 49. 7 e 49. E 49, calculo que percebam imediatamente, pode ser decomposto em 7 vezes 7. Isto é interessante. Posso reescrever isto tudo, a raiz cúbica de 3430, como a raiz cúbica. A raiz cúbica de, vou escrever na forma de composta, 2 vezes 5, vezes. Podia escrever 7 vezes 7 vezes 7, mas também posso escrever vezes 7 ao cubo. Vezes 7 ao cubo. Assim, contemplo os 3 sets. Temos 3 sets e vamos multiplicá-los entre si. Isso é 7 ao cubo. E, de acordo com as propriedades de potência, sabemos que isto é exatamente o mesmo. Isto é exatamente o mesmo que a raiz cúbica. A raiz cúbica de 2 vezes 5, vezes a raiz cúbica. Vou usar a mesma, só para sabermos que cores estamos a usar. A raiz cúbica de 2 vezes 5, que é a raiz cúbica de 10, vezes, vezes a raiz cúbica. Acho que já estão a perceber onde isto vai dar. A raiz cúbica de 7 ao cubo. 7 ao cubo. O mais difícil é não me enganar nas cores. 7 ao cubo. Em relação à raiz cúbica de 10, deixamos o 10 e pronto. Sabemos que a sua decomposição, em fatores primos, é 2 vezes 5. Por isso, o resultado não seria o número inteiro. Acabaríamos por ficar com o número decimal aqui. Mas aqui, o resultado é claramente o número inteiro. A raiz cúbica de 7 ao cubo é simplesmente 7. Portanto, isto dá 7. Então, vamos simplificar isto. Isto é igual a 7 vezes a raiz cúbica, a raiz cúbica de 10. E não dá para simplificar mais, fazendo as contas à mão. Se quiserem obter um número exato, aqui, talvez seja melhor usarem uma calculadora.